Um policial militar foi baleado durante um assalto no bairro Gutierrez, em Belo Horizonte. A vítima trocou tiros com os ladrões que conseguiram fugir. O policial militar tinha acabado de estacionar na porta da sede do Partido Progressista no bairro Gutierrez quando foi abordado por três assaltantes. O PM trabalha no setor de escoltas do gabinete do governo e reagiu disparando contra os criminosos que fugiram. O bandido olhou para trás e os outros desceram atrás dele aqui, com a arma na mão. Houve troca de tiros. Cápsulas ficaram pelo chão e o veículo que estava estacionado foi marcado pelos disparos. Eu escutei muitos tiros, deve ter escutado uns cinco tiros no mínimo. Só que como eu estava com criança, eu medo realmente de sair e ver o que está acontecendo. Então eu prefiro ficar quieta. O PM foi atingido no abdômen e, segundo a polícia, perdeu um dos rins. Ele foi levado em estado grave para o Hospital João XXIII. Os criminosos conseguiram fugir levando a arma do policial. Moradores do bairro estão assustados com a onda de assaltos na região. Direto. E não é de noite, é durante o dia. Eu mesmo já corri atrás várias vezes de vários bandidos que ficam aqui fazendo baderna aqui no bairro armado, assaltando a gente, ameaçando a gente. E a gente liga para o 190. Quando atende, que é muito raro, está difícil até para a polícia trabalhar dessa forma. E a gente está à mercê da bandidagem. Segundo o Hospital João XXIII, o militar passa por cirurgia neste momento.